Ah, vamos lá, ó. Loja. Pronto, tô na loja aqui. Fala aí, meu lindão. Já tô indo, Alexandrão, já tô indo. Oi, Kaline, o que que tem na loja aqui pra nós? É, bora jogar mais do gato. Oi, tiozinho, até amanhã, Alícia Belim, cara. Quase, é, quase, Lucas. O meu lagô não pulou, cara. Eu falei, né? Oi, 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 Kaline, oi minha querida. O que que eu ia dizer que tem na loja aqui, Anzinho? É, compra esse de 180. Mas ele vai rodar lá, ó. Eu vou comprar ele, ele fica rodando, ó. Olha lá, ó. O que que vem aqui, ó. O que que vem? É difícil é pegar uma skin boa aqui, cara. Tá vendo, ó. Ó, é difícil é capucatar uma skin boa aqui, ó. Ah, agora vem uma nova, ó. Essa aqui eu não tinha, não. Vou pegar mais uma aqui, vamos lá. É o sábado, isso aí. Eu queria pegar aquela do outro ninja. Essa aqui eu não quero, não, cara. Tá vendo? Tá vindo a skin top. É, RFG. Olha lá, ó. Mas não vem, cara, muita skin boa aqui, não, ó. Olha lá, ó. Peguei a do ursão. Pegar mais uma aqui. Vamos lá, pegar mais uma. Oi, Kaline, minha linda. Não, não tem problema não, meu irmão. Essa aqui eu já peguei também. O que eu queria que era do outro, cara. Eu tenho uma skin top aqui. É aquela do... A do ursão também peguei ela aqui. Eu queria aquela outra, cara. A do samurai. Samurai. Samurai é da hora, cara. A outra ursão veio. Eu queria o samurai, cara. Samurai não vem, é difícil. Os caras não mandam, mano. Só mandam a skin repetida. Aí, peguei a outra aqui, ó, também, ó. Mas eu queria da samurai, né? Não vem. Oi, Kaline. Queria que tu ganhasse. Olha, minha linda. Não tem problema não, cara. Você ganhou, tá de boa, minha linda. Essa do ursão aí é a mais rara. É a mais rara, ô? Essa do ursão que eu peguei aqui é a mais rara, ô, Iãozinho? Essa aqui é épica. Vou pegar mais uma aqui. Vamos lá, vamos pegar mais uma aqui. Salve, Laurinha Soares. Oi, Laura, minha querida. Oi, Kaline. Eu não quero você, não, de novo, cara. É... Vira mais que vem. Vira mais duas que vem? Ó, vamos lá. Vamos fazer mais uma aqui. Vamos lá. Eu queria aquela lá, mano, do samurai. Samurai é mais legal. Olha, na olhinha. Não vem não, hein? Tá difícil, cara. Ó, vem do ursão. É, não vem não, hein, Anzinho. Não vem pegar do reizinho. Pronto, não veio, ó. Que pena, cara. Não vem. Vou pegar mais uma. Será que vem agora, cara? Agora vai vir ali, ó. Um, dois, três, vai vir. Oi, Kaline. Vem aqui, olha lá. Ah, ah, não veio, cara. Ah, não veio. Eu sou homem. Como é que é seu nome, meu lindão? Tio, não gosta mais gemas, não. Não, não. Chega. Chega, galera. É, gira de 120. Deixa eu ver a de 120 aqui. Ah, vem a raposinha aqui, ó. As esquinas do ursão são as mais raras que eu consegui. É, Miguelis? Essa aqui é rara. Falou que é rara. Você recebeu aí. Essa aqui é rara, ó. Oi, Kaline. Mais uma, Tio. Mais uma. Agora vem o galão aqui, ó. Galão também é rara, falou aqui, ó. Voltei, oi, oi, noa. Fala noa, meu queridão. Olha o bruxão aqui, do bruxão aqui. Do bruxão é raro também, hein, cara. Oi, BF, meu queridão. Vamos jogar, vamos lá, vamos lá. Chega de comprar as coisas, né, cara? Eu comprei bastante, não comprei, não? Bora jogar, vamos lá. Olha lá, agora dá pra me escolher. Tem mais skin nova aqui agora, ó. Aí, ó. Olha aí, ó. Tá pra pegar dois e chão aqui, não dá, não? Qual das duas? É fino. Que cocina mais fino que nadie. Sim. Tirou. Isso é raro, é esse, viu? Tchau. Tchau.